Abertura 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 Xalalalala, xalalalala, uou, uou Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito, enquanto existia a ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Xalalalala Shalalalalala Mais uma vez O coração esquece tudo que você me fez E eu volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já saber do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Eu insisti em te encontrar Como se eu batisse já pensando em voltar Como se no fundo não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te deixo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é o sonho Pelo ameço Cada volta E cada volta De recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me louvendo Com você Nesses desencontros eu insistei te encontrar Como se eu batisse já pensando Em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais fatal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Quanto a saudade doer A solidão Machucar Pra não pensar em você Nem procurar Seu olhar Vou enganar Vou enganar a paixão Mente pro meu coração E já deixei Vai encontrar Vai encontrar Eu aderir De ter um bom De ter um bom Depois Me encontrado Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero É a minha vida É a minha vida É só pensar em você Em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro É a minha vida É só pensar em você Se a lembrança Insistir Em procurar O nosso Em procurar O nosso Vai encontrar Seu adeus Dizendo Volto Depois 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 É impossível Eu sei Mentir Que nunca te amei E foi um sonho E acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Novo Novo Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero É a minha vida É só pensar em você Em você Em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro É a minha vida É só pensar em você É só pensar em você É só pensar em você Em você Em você Você apareceu Na minha vida Oh Como um anjo Repleto de ternura E de paixão Oh Como um anjo Como um anjo Encanto e sedução Doce Aventura Oh Que loucura Você Desabrochando Do meu coração E brinda Menina Um olhar Inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor E carichas Descendo a solidão brindo E só você insurance Pra me fazer Fazer feliz Ai 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 Estou te amando, por favor, não me deixe só Anjo, eu quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser com só você e eu Muita menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícias Descendo a solidão E só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me abordando Não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser com só você e eu Anjo, a luz do sol tá me abordando Não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser com só você e eu Anjo, a luz do sol tá me abordando Não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser com só você e eu 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 Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você Tudo é saudade E você traz felicidade Eu não vou negar Não vou negar sem você Meu doce mel Meu pedacinho de senha Eu não vou Eu não vou negar Você e minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia Mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado É uma transparente Um louco alucinado Eu inconsequente Caso complicado Se entender É um amor É um amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É um amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida É nada sem você Não vou negar você Meu doce mel Meu pedacinho de senha Ai eu não vou Ai eu não vou Negar Você e minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado É uma transparente Um louco alucinado Meio inconsistente Caso complicado Se entender É um amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Que fez eu entender Que a vida é nada sem você E fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu sei Eu sei Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Não há longe dos seus carinhos Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Entra nós Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder Se nada faz doer Como está doer em mim A fé de fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Não há longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Sofrer como eu sofri É longe até demais 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 Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder Se nada faz doer Onde está doer em mim? A fé de fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos A fé de fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Com tanta diferença vendo a vida passar Aleluia! 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 Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero o olho sem vida Seu sorriso me iluminar As lágrimas de despedida Eu quero viver a vida Quero o olho sem vida Olhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero o olho sem vida Olhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero o olho sem vida Seu sorriso me iluminar Olhidas no jardim do amor As lágrimas de despedida A enxugar A enxugar Eu quero viver a vida Quero o olho sem vida Olhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero o olho sem vida Olhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Minha vida é andar por esse país Travesse um dia de descanso infeliz Guardando as recolvações Guardando as recolvações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Junto em sol Coeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estração E alegria no coração Que pau, hein? Laie, laie Laie, laie Laie, laie, laie Longe de casa Longe de casa Vindade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso infeliz Guardando as recolvações Nas terras onde passei Andando pelos setões e dos amigos que lá deixei Ar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não E a saudade no coração E a saudade no coração E a saudade no coração A música mais bonita que nós gravamos até hoje, Luciano Ainda não é? Como eu entendi No meio da conversa E o caso terminando Um fala, o outro escuta Meus olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor do cheiro Depois que um descobre O outro não se encare Quem vai sair arruma As coisas põem na mata Enquanto o outro fuma Eu sei que a força O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro não tem a sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher existe Quantas vezes chora A dor de ter perdido A dor de ter perdido Que põe embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Vai esparma, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder esse amor E a mulher se abraça A mãe me soluciona E põe aquela roupa Que agrava o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de vela Que amor sobrevê É tudo ouro A vida é diferente A fome não dá espaço O amor está valente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão E meus corações Dois corações E uma história E a nossa história Da força da paixão Que tem dois corações E a nossa história Que comete amor sincero A vida é inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Virei me jurando Estar apaixonada Não meteu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Comprou a luz Amado Dos teus doces Na mentira das palavras Entrou no seu jogo Morando a água Só enquanto for Me queimo nesse voo Quando você fala A alma apaixonada Meu amor Eu sempre Estarei contigo Olhe nos seus olhos Emocione e chora Sei que é mentira Mas pensei Que mesmo sendo falso No ar Sinto que respirou Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece ver Que você me fala Por acreditando Mentes tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama E me ama de verdade Me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre Estarei contigo Olhe nos seus olhos Eu emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto O meu medo Sendo falso O ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece ver Na verdade Que você me fala Por acreditando Mentes tão bem Até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama de verdade Não me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade O ou é Você me entende Você me entende Não me ama de verdade Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege, molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte do machado a pois o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há meu país, que que há Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há meu país, que que há Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é cantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Se nessa terra tudo que se planta dá Se nessa terra tudo que se planta dá Se nessa terra tudo que se planta dá Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente O forte de uma chapa foi fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá E que há meu país E que há Se nessa terra tudo que se planta dá E que há meu país E que há Tem alguém levando um truco Tem alguém colhendo fruto Se essa terra eu quero plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha dá o errado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Tão levando a loucura O Brasil que a gente ama Você me pede na carta Que eu desapareça Vamos fazer direitinho aí E eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Eu em batalha Sentindo o perfume Mas que fazer Essa dor Que me invade Mata esse amor Me mata O ciúme Quer começar, Luciano? O dia inteiro, mano O dia inteiro Te odeio Te busco E te caço Mas os meus sonhos De noite Te vejo E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém come Nem tira Deve sonhar A verdade Que amar A mentira Ainda ontem Chorei De saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Essa dor Que me invade Mata esse amor Não me mata Por ciúme Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu te perdia Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor E aquele louco amor Inesquecível Tirar Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei E eu não consigo Calar meu coração E às vezes Digo Eu te amo Eu te amo O tempo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes Digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro Meu cachorro Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que sou eu Acho que sou eu Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei 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 Agora pra ficar Agora pra ficar Eu voltei 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 Da minha janela Solitão Quando uma luz se apara Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão E minha alma extravasa Não suporto a vontade E fazer amor com ela Fui se abençoar Beijo, Leo Beijo, Leandro Vem de novo Todo dia Do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua passe louco Pensando nela Na cabeça a tua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Quando uma luz se apara Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Solitão E minha alma extravasa Não suporto a vontade E fazer amor com ela E fazer amor com ela Solitão Solitão E minha alma extravasa Não suporto a vontade E fazer amor com ela Solitão No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde for Se for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que o meu espaço ser Eu sei que ela nunca Compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois Que desce Filho, vira Passar e quer voar Eu creio que ia Continuar ali Vai no céu Mas o destino Quis-me contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vida Sua A minha mãe Naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho Valdeus Que esse mundo Inteiro É ser Mais exemplo Eu sei que Ela nunca Compreendeu Os seus frutivos Se saíram De lá Mas ela sabe Que depois Que cresce Quer voar Eu Também queria Continuar Mas o destino Que ficou Caiado O olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vez Soar O olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vez Soar O olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vez Soar Tchau, tchau Tchau, tchau O meu viver é triste porque em mim só existe dor Vivo na esperança de ver de volta meu grande amor E um dia partiu e deixou vazio meu coração E hoje está morrendo sentindo a dor da separação E hoje está morrendo sentindo a dor da separação Ai, coração que chora de dor Ai, coração que morre de amor Ai, coração chamado demais Tudo era o mar de rosas quando eu vivia com esse bem O que eu estou passando eu não desejo para ninguém Amor desesperado, peito, magoado de solidão A dor do amor é triste, por isso chora meu coração A dor do amor é triste, por isso aguenta meu coração Ai, coração que chora de dor Ai, coração que morre de amor Ai, coração chornado demais Ai, 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 ai Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca deste olhar Vai dizer Não tenho nada pra dizer Só um silêncio vai falar por mim Não sei cortar a minha dor Apesar de tanto amor Mas sei melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão se fez Que me deixem Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inferno vai passar A marca seca aqui Não tenho nada pra dizer Só um silêncio vai falar por mim Eu sei cortar a minha dor Apesar de tanto amor Mas sei melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves inteira Não se tens que me deixar Que sejam tão felizes Aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inferno vai passar E a marca seca aqui Dá pra ler na harmonia aí? Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos Sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas Que acreditam meus problemas Resolvi Mas eu insisto Em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero Cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Esperança Por nós dois Por nós dois E na solidão Me agarra a qualquer coisa Que ainda resta Desse amor Pra sentir sua presença Novamente Novamente Seja como for As lembranças As lembranças De ter você A distância A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você Muitas lembranças Muitas lembranças Muitas lembranças Quer que eu adora Quero dar uma ajuda Pionde Muitas lembranças Difícil demais Te amar assim A timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder, vou me declarar O ouro de saudade quando você some Dá uma vontade de lhe dar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Me sente feliz, só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Dentro dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Participação especial do violão do meu amigo Cato Leandro Cato Difícil demais te amar assim Minha timidez, tem que ter o meu Preciso perder, com medo de falar Pra não te perder, não vou me deparar O ouro de saudade quando você some Dá uma vontade de lhe dar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Me sente feliz, só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo, eu te amo Eu te amo, é paixão que não tem fim É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Meu sonho é você Meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Então já despedido aqui, gente Um beijo, valeu demais Não, despede agora não Vamos despedir do final da música Não, pô, vai embora Então vamos embora, vamos embora Vamos cantar, vamos cantar Eu fico mais, eu fico mais Ô Marina Mendonça Essa é pra você tomar uma aí Minha homenagem Depois grava E manda o vídeo aí, vai Manda o vídeo pra mim No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Meus olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entende Vai sair na rua Mas as coisas põe na mala As coisas põem na mala Enquanto o outro puma E se tá com a cena E o coração palhaço Começa a bater fonte Quem fica não deseja O outro tem as coisas Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lava o carro Se banha se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa voz Se a mulher se abraça A mãe que sobrinha Que põe aquela roupa Que agrada o seu amor E passa a tarde toda Cuidando da bebê Jantar na luz de vela Que amor Sobre mesmo E perto do outro A vida é diferente Mas como não dá espaço O amor estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Dois corações Dois corações E a nossa história Da força da paixão Dois corações E a nossa história Mais uma Olha essa aqui Como é a última música Pra ficar muito alto Vou mandar pra vocês cantarem aí em casa, tá? Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirando o coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas pra mais Te perdi O tempo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Cala meu coração E essas E essas Desses esticos Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém 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 E essa E você É impossível Que a gente O tempo Eu te amo Amém Amém Em Amém 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 Eu te amo Eu te amo